Rádio Web, região oeste de Santa Maria, Leandro Marques, trazendo pra vocês imagens, pessoal, do Serro Paloma, gente, olha só, em Santana Livramento, que top, que show de bola, que visão, gente, que visão, que visão, que visão, que imagem, gente, que imagem, mostrando pra vocês aqui o Serro Paloma, aqui em Santana do Livramento, gente, que lugar fantástico, gente, fantástico, mostrando pra vocês aqui imagens direto aqui do Serro Paloma, gente, que lugar fantástico em Santana do Livramento. Então, vamos lá. Rádio Web, região oeste de Santa Maria, Leandro Marques, trazendo imagens do Serro Paloma, a qualquer hora, em qualquer lugar. Rádio Web, região oeste de Santa Maria, Leandro Marques, trazendo imagens do Serro Paloma, gente, que lugar fantástico em Santana do Livramento.